Bruna Biancardi choca o web com beleza e estilo ensaio publicitário. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A bela Bruna Biancardi animou sua legião de fãs e admiradores ao compartilhar registros de um ensaio fotográfico de uma peça publicitária que fez recentemente. Nas imagens, a gata exibiu sua beleza única ao surgir com um look de tom claro, enquanto saboreava diversas bebidas da empresa que a patrocinou. Impactados com a beleza e com o estilo de Bruna, seus fãs foram só elogios. Essa menina transmite uma paz que é difícil até de explicar, disse uma seguidora. Muito bela e charmosa, afirmou outro fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Bruna Biancardi e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!